Muito bem, são 6 horas e 42 minutos, vamos a São Paulo agora? É isso, de Brasília, vamos a São Paulo com a Beatriz Carapeto. Oi, Bia, boa noite. Boa noite, Edgar, tudo bem? Tudo ótimo, que bom falar com você também. Bia, a situação lá na Rússia continua, né? Já vai para o 14º dia hoje, que coisa, né? Exato, segunda semana aí dos conflitos e tivemos alguns pronunciamentos, né? O mais importante do dia de hoje foi a da ministra das Relações Exteriores, porta-voz também do Ministério, Maria Zakharova. Ela diz que a Rússia, ela diz, afirma que a Rússia diz a países ocidentais que vão sentir todos os efeitos da guerra caso enviem armas à Ucrânia e vão assumir as consequências desse efeito. A advertência foi dada hoje, mais cedo, e ela disse que os embaixadores do país que já haviam comunicado essa posição de dar armas à Ucrânia vão sofrer diante do Kremlin. Ela não elucidou quais vão ser as medidas, se serão medidas econômicas, políticas, físicas, mas ela trouxe aí à tona essa ameaça. Isso aconteceu porque alguns países da União Europeia e alguns países também de fora do bloco, mas que apoiam a questão da Ucrânia, já falaram que vão enviar equipamento militar para a Ucrânia e vão apoiar o governo de Kiev. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também apelou aos cidadãos de países estrangeiros, amigos da Ucrânia, a irem ao país para se juntar à luta contra o ataque russo. Falando em conflitos físicos, hoje a gente teve um importante. A Ucrânia está acusando as tropas russas de bombardearem uma maternidade em Mariupol, uma região ali central, que conta também com o corredor humanitário. Pelo segundo dia, esses corredores que eu citei são abertos para civis que querem deixar cinco cidades da Ucrânia, incluindo a capital Kiev. Segundo a ONU, mais de dois milhões de refugiados já passaram por esses corredores, Edgar. Agora voltando para o Brasil, a proposta que quer frear o preço dos combustíveis deve ser analisada em instantes hoje pelo Senado Federal. Quais são as expectativas, Bia? A expectativa é que esse projeto, que é a finalidade desse projeto, saia hoje. O senador Jean Paul Pratius, que é o relator dos dois projetos, que propõe algumas alternativas para frear esse preço dos combustíveis na bomba, diz que o texto vai à votação sem nenhuma novidade e nenhuma surpresa de última hora. O que corrobora é a ideia dele de que ele seja aprovado ainda nesta noite pelo Senado. Os dois projetos são discutidos em meio ao aumento dos preços dos combustíveis justamente pela questão internacional, a desvalorização do dólar e o petróleo no mercado internacional, já que os Estados Unidos, como eu citei nas últimas edições aqui no Jornal da Onda, os Estados Unidos bloquearam a questão do petróleo para a Rússia e o gasto natural da Rússia também não virá para os países ocidentais. Mais recentemente o tema ganhou essa urgência dentro do Congresso justamente por essa questão internacional e o projeto em discussão hoje vai falar da cobrança do ICMS, que será passada a ser de forma monofásica. O que seria isso? Em uma única fase de cadeia de produção, ou seja, todos os Estados vão ter alíquotas, valores, uniformes aí na cobrança para que os preços nas bombas fiquem menores. A medida vai afetar o diesel, o biodiesel, a gasolina, o etanol, o gás de cozinha e o gás natural. Essa medida ainda sofre resistência aí entre governadores e secretários de fazendas estaduais, assim como a segunda medida que eu vou anunciar agora, que diz sobre uma espécie de conta. O que seria essa segunda medida? Os recursos usados para amortecer os efeitos da variação do petróleo internacional seriam alimentados por diversas fontes do governo federal, ou seja, dividendos pagos pela Petrobras, a União, e lucros que empresas passam a acionistas. Então o governo federal ia reter esses dividendos pagos pela Petrobras e também essa parcela de lucro repassado de empresas a acionistas ia fazer uma conta, uma espécie de poupança, e repassar isso para diminuir os efeitos na bomba para o consumidor. Essa proposta é criticada pelo Ministério da Economia, que aponta a necessidade de mobilizar um grande volume de recursos para um efeito na bomba muito pequeno. Então os especialistas, muitos criticam, mas fato é que essa proposta deve ser discutida se nada mudar na pauta do Senado nesta noite e que isso vai passar, segundo o relator da proposta, Jean Paul Prats. Beatriz, alguns estados do Brasil já estão adotando medidas mais flexíveis em relação ao uso de máscaras contra a transmissão da Covid-19. Como está a situação em São Paulo? Em São Paulo o governo decidiu retirar a obrigatoriedade das máscaras ao ar livre, mas apenas ao ar livre. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal a gente já tem flexibilizações mais significativas, mas em ambientes fechados aqui em São Paulo continua não flexibilizado, o uso continua obrigatório. Estou repassando, ambientes abertos em São Paulo está autorizado o não uso de máscaras. Então ruas, praças, parques, aí sim você pode não utilizar, mas em ambientes fechados como escola, transportes públicos, você precisa utilizar as máscaras. A gestão de João Doria, do governo estadual aqui de São Paulo, anunciou também a liberação de 100% do público nos estádios de futebol. O secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, disse que não será necessário o uso de máscaras em quadras esportivas na questão das escolas, mesmo que essas quadras tenham cobertura e estejam em ambientes fechados. João Doria também afirmou que pode sim retirar totalmente obrigatoriedade das máscaras, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, caso nas próximas semanas os indicadores da Covid-19 caiam e os casos diminuam. Muito bem, Bia, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações, excelente noite de quarta-feira pra você e até a próxima. Até, até mais, boa noite.